Essa exposição significa para mim a luta do povo Yanomami e a defesa do povo Yanomami e a terra. Para quem não conhece o povo indígena Yanomami e a terra, aqui se mostra o mar do povo da floresta. Isso para mim significa muito importante. O presidente atual do Brasil é diferente. Ele é muito diferente, como estava mais de 500 anos passados. E essa retornou, retornou um presidente que não gosta de indígenas, não gosta do meio ambiente, não valoriza a floresta amazônica, não valoriza a vida do povo indígena que vive e preserva há muitos anos. Obrigado! O alignment de integro é o nível da floresta amazônica, não é um caso do mundo naquilo. Legenda Adriana Zanotto